Olá, meu nome é Daniela Queiroz e eu sou da equipe preta do Porto Apoã, da terceira jornada literária de 2019, Saberes e Sabores Literais. E hoje eu vim apresentar um pouco da vida do nosso autor José de Alencar para você. Então já se inscreve no canal, deixe seu like e ative-se muito as notificações. Vou falar um pouco sobre as obras do nosso autor José de Alencar. O seu primeiro romance, seu primeiro livro, foi 5 minutos. Agora o Guarani, com seus mais famosos livros, que consagrou ele um romance indígena. Lucila, que é um livro maravilhoso também. E aí nascendo, seu grande sucesso literário. Esses livros se encontram todos na nossa biblioteca da escola, nosso acervo. Estamos aqui na Universidade de Milagre, em Redenção Ceará, para falar um pouco sobre José Xavier de Alencar. Mais conhecido como José de Alencar, ele nasceu em 1829, em Messegena, Ceará, no sítio Alagadíssimo. Ele foi dramaturgo, político, advogado, jornalista, romantista e multador das profissões. Ele se destacou na carreira literária, com a publicação do livro, com o Guarani. De tarde, foi escolhido por baixado de acessos para o livro Páblio, a cadeira de número 23, na Academia Brasileira de Leis. José de Alencar mudou-se com sua família para o Rio de Janeiro. E aos 14 anos, mudou-se para São Paulo e ingressou na faculdade de Direito. No ano de idade, o início é o seu primeiro livro, o curso contra banhistas, mas foi inacabado. Em 1856, lançou o seu primeiro livro, o Gui Romance, 5 minutos. No primeiro de janeiro de 1857, começou a publicar o seu grande sucesso, o Guarani. Em 1860, com a morte de seu pai, se candidatou para ser deputado do Estado do Ceará. Em 1877, ele foi a obra mais reconhecida em todo o Brasil, pelas suas obras de romance. Então, agora, nós fazemos pequenas pesquisas com alunos e professores para saber o que eles sabem sobre o nosso autor e escritor José de Alencar. Vamos lá? Agora, nós vamos fazer uma pequena pesquisa com o aluno Messias sobre José de Alencar. Você já ouviu falar sobre o nosso autor e escritor José de Alencar? É, já ouvi falar, mas não conheço as suas obras. Mas assim, no meio estudantil, entendeu? Eu ouvi falar várias vezes, mas infelizmente, ainda não me chamou a atenção para conhecer as suas obras e saber um pouco mais sobre ele. Mas o nome é assim, somante, para a educação. Tá certo, muito obrigada. Olá, moça. Olá. Você gostaria de participar de algumas perguntas para o nosso canal do YouTube? Sim. Bom, você já ouviu falar sobre José de Alencar? Sim. Você já leu algum livro sobre o nosso autor? Se leu qual? Sim, eu li o Guarani 1 e 2, que eles são divididos em partes, né? Sim. E Irassema. Mas também eu li mais alguns, mas eu não lembro o nome. Tá certo. Então, obrigada pela pesquisa. Muito obrigada por ajudar a gente. Sem nada. Nós estamos aqui com a professora e diretora da Escola Edmilson Barros. Bom dia. Bom dia. Você já ouviu falar sobre o nosso autor e o escritor José de Alencar? Claro. José de Alencar é um escritor cearense conhecido o mundo inteiro e é considerado um dos melhores escritores brasileiros. ele tem vários livros que, por sinal, um dos livros dele que eu mais gosto é irá sempre. Um livro que todo jovem deveria ler. Então, muito obrigada por ajudar a gente mais na tarefa concluída que a gente está concluindo agora. Pois é. Pra gente conhecer. Obrigada. Obrigada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco sobre a vida e obra do nosso autor José de Alencar. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like. E aí E aí